A CIDADE NO BRASIL 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 Te vi se lhe primari, e larra e larra e matite Ek zhalak dixla zha, chori tu, DJ, mañe aja Nagin, sharaki, kaniyat, thari, tholdo, dance, dixha Zor eko báze, o nagin, benza amari, jiannu, dijijay Dôr comadre, náginh venza, amarei já não, tê-chê Dôr comadre, náginh venza, amarei já não, tê-chê Dôr comadre, náginh venza Dôr comadre, náginh venza, amarei já não, tê-chê 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 Música Dôr comadre, náginh venza, amarei já não, tê-chê 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL